Fala amigos, aqui em Fallout Night, bem-vindzão a mais um episódio de Evil Nam aqui no canal, mais uma gameplayzinha aí da nossa querida Freira. Então se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, deixa o seu like pro vídeo ser divulgado pras pessoas que não são inscritas e ativa o sininho pra você receber vídeos todos os dias como esse, beleza? Bora lá, vamos jogar nesse episódio, nessa gameplay, vou mostrar pra vocês como escapar da Freira, velho, como entrar naquela van. E vamos tentar, porque eu não tentei ainda, muita gente comentou como faz, eu não sei ainda, e vamos dar mais uma analisada naquela lavanderia, vamos ver o que tem lá dentro, velho. Bora lá, vou colocar no modo Fossky, porque eu quero perseguição dessa vez, mano. Night Extreme, beleza, bora, vamos lá, velho. Mano, uma coisa que eu percebi é essa parte, as Freiras não morreram, tipo, não morreram não, velho. Praticamente todas as Freiras estão vivas, certo? E elas trabalham para a Evil Nam. É isso que a gente percebe aqui, velho, por quê? Tem a Gordinha que ela chega com a perua, tem essa daqui que busca as crianças, e tem a Evil Nam que é a do mal, velho. Certamente alguma seita maligna, sei lá, mano, alguma coisa assim, velho. Porque pra que ia ter uma Freira do mal, uma Freira Gordinha e uma Freira que busca as crianças? É esquisito. Ou pode ser tudo da cabeça da criança, velho, é uma coisa a dispensar também, e a gente não foi no bunker ainda, só que eu não vou no bunker agora. Vou pegar uma sabre de luz aqui, e vamos sair pela porta principal mesmo. Deixa eu ver aqui, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que pegar as paradinhas do pé de cabra, essas coisas, e a chave, né, pra ir pra lá. Opa! Não vou usar agora, não. Essa daqui é a vassoura pra gente conseguir pegar no teto lá a paradinha, velho. Deixa eu ver se tá aqui. Pronto, eu vou soltar aqui. Na verdade, eu vou chamar a atenção. Oi, ela tá ali já. Corre, 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 vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, sai, Freira. Tá, 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 deixa eu pegar uma sabre de luz de volta. Ela vai entrar lá, eu vou subir com tudo, velho. A gente precisa muito pegar o bagulinho de energia. A gente coloca lá, liga a energia, e vai lá direto na paradinha onde que entra no esgoto, velho. Deixa eu abrir aqui. Pegar aqui. Ela deve tá vindo, né? Não, não tá vindo não, beleza. Na verdade, ela tá vindo sim, velho. Deixa eu ficar esperto aqui, mano. Deixa eu pegar meu sabre de luz de volta. Não consigo viver sem ele. Deixa eu abrir aqui, abrir aqui. Uou! É isso que a gente precisava, velho. A gente vai precisar disso aqui pra abrir o armário lá que tem um cadeado, que tem a tinta. Pra gente pegar a tinta e jogar em cima das roupas. Hello? Mas, querida freira, não estar aqui? Não? Cadê ela, velho? Abri, beleza. Ai, passei, beleza. A gente precisa achar o pé de cabra, velho, que eu nunca sei onde que tá esse pé de cabra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar a chave aqui já. E já vou atrás desse pé de cabra, mano. Deixa a chave aqui. Olha lá, olha lá. Vem, a freira, vem me pegar. Vem, 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 vem. Onde que pode tá esse pé de cabra, velho? Eu nunca acho. Talvez esteja aqui. O lugar que eles podem estar é ou é na cozinha ou é aqui fora já, velho. Na parte central aqui da sala. O que é isso? Esse pra lá é a freira chegando, né? Com a perua. Deixa eu vir aqui, beleza. Tá, deve tá lá em cima, certeza. Olha lá, ela abriu a garagem agora. Então, quando ela chega, ela acaba abrindo a garagem e colocando as roupas lá pra freira pegar, velho. Eu não sei quem que pega. Por quê? Porque quando ela coloca lá, o elevador, ele desce na vez de subir. Então, aquilo lá é outro elevador que vai pra outro lugar, velho. Pode ser, pode ser. Olhando os quadros, analisando os quadros, o que eu percebi? Eu percebi que é lá embaixo onde que as crianças estão, velho. Que essa roupa vai. Praticamente, como a gente vê um quadro aqui, ó. Não nesse quadro, não. Um quadro que fica lá embaixo. As crianças e os zeladores, eles acabam limpando a roupa. Pegando a roupa e limpando. Então, praticamente, quando essa freira traz as roupas, aperta, é pras crianças lá embaixo, junto com o zelador, limpar, velho. Ai! Não, 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 não. Eu quero viver. Vem pra cá. Onde que será que tá esse pé de cabra, velho? Vem pra cá. Fecha aqui. Aqui não tá, velho. Onde será que tá esse pé de... Poxa, tem duas vassouras? Tem uma lá em cima também. Ai, que susto! Morri. Morri, 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 morri. Nossa, cara. Pra mim, ela tava indo lá pela porta, cara. Não. Mas já foi. Agora que você tem as persianas abertas, você pode entrar na secretaria. Talvez pode estar até na secretaria, velho. Porque a gente não entrou lá pra dar uma olhada. Night Extreme. Beleza. Vamos baixar isso daí logo, velho. Não tá aqui, velho. Talvez esteja lá em cima. Não, lá em cima a gente já olhou, né? Ai! Caraca, ela tá mais rápida, parece, velho. Fecha aqui. Beleza. Vamos ver se tá aqui. Deixa eu ver se dá tempo de eu correr aqui. Eu acho que dá, sim. Aqui tem duas portas pra ela abrir, né? Vamos pra cá. Aonde que se encontra esse pé de cabra? Sério? Aqui também não tá. Também não tá aqui, velho. Caraca, pior que ela vai vir aqui agora se eu entrar, né? Não. Ficou tudo quieto. Ela é surda no modo fácil. Beleza. Onde que tá, velho? E tem esse cano aqui também. Pra onde será que dá isso daqui, velho? Tem um lugar ali pra ir, tá vendo? Hum, será que tá ali em cima esse pé de cabra? A gente não olhou, certo? Vamos ter que subir lá pra ver, velho. E eu nem sei onde que tá nossa... Ah, e vou não. Vou subir, velho. Vou subir, vou subir. E vou não. A gente não veio pra cá. Oh, não. Ah, velho. Você tá indo num lugar errado, mano. Não é pra você ir nesse lugar, velho. Vem pra cá. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui, não. Vou ter que dar um olhê nela aqui, ó. Deixa eu ver se o pé de cabra tá aqui. Não tá. Deixa eu abrir as outras. Cadê ela? Deixa eu olhar aqui de novo. Olha o pé de cabra aqui, velho. Peguei. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Primeiro a gente vai lá. A gente vai tirar o bagulho da janela. Pra ver se aí a outra freira é do bem lá. Se eu acho que ela é do bem. Porque ela não tem essa fisionomia feia da freira. Não tá lá. Vamos. É agora, velho. Que a gente tira a madeira de lá e entra. E acaba conseguindo fugir. Vamos tentar, velho. Primeiro de tudo tirar a madeira. Eu tô com medo da freira vir pegar nós. Não vai... Ela tá chegando. Só vamos. Preciso dar a chavota. Peguei a chavota. Vamos. Vamos que dá tempo. Porque ela vai tá tirando as roupas de lá já, né? Calma. Entrar aqui no esgoto. Entramos. Tem que tomar cuidado pra não morrer aqui. Vamos. Passamos. Subimos. Ela tá guardando as roupas. Vou ficar aqui, ó. Por quê? Porque quando ela for pra... Ela entrar dentro dessa porta. Essa porta vai fechar. Daí dá tempo da gente sair correndo. Pegar a tinta. Sujar a roupa. e entrar, velho. Calma. Como que ela tá aqui ainda, velho? Ela vai apertar o botão porque ela avisa as crianças que a parada tá descendo, né? Olha lá, olha lá. Vamos. Sujei, 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 sujei. Agora a gente fica aqui de novo. A gente espera. Porque ela vai ver que a roupa tá suja e vai acabar voltando pra lá. Eu vou ficar aqui no cantinho, ó. Pra gente ver que ela tá indo pra lá mesmo. Cara, e é muito sinistro. Então praticamente são todas as freiras trabalhando pra Ivon não, velho. Ela deve ter feito alguma coisa com o psicológico dela, com a mente delas. Vou colocar... Se for o Valak mesmo na freira, pode ter colocado até os demônios dentro dessa freira aqui ou dentro das outras que tá ajudando ela a fazer isso com as crianças, velho. É muito estranho, é muito estranho, velho. Vamos lá. Eu gostava mais do outro carrinho que tava aqui, velho. De quem será que é aquele carro que tiraram? Será que é do zelador? E na próxima atualização pode ter ele também, velho? Espero que sim, mano. Espero que sim. Ou de algum dono desse lugar também, né? Porque as freiras não vão ser dono. Alguém tem que ser dono disso. Ela tá pegando as roupas. Ela vai tirar as roupas. Beleza. Calma. Ela deve ter tirado agora a roupa suja com tinta. E a gente vai acabar... Ela vai acabar entrando lá e a gente vai conseguir sair. Olha lá, tá indo, tá indo. Foi, foi, foi. Vamos, 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 vamos. Entrei. Boa, boa. Entramos. Que surreal, velho. Isso, mano. Que surreal, velho. Calma, calma. Deixa ela vir. Deixa ela vir. Calma, calma. Eu tô ansioso porque, tipo assim, eu tô com medo dela me ver aqui dentro. Ela tá vindo. A tiazinha gordinha tá vindo. Ai, barriguinha dela. Conquista completa. Fuja da escola, mas através do estacionamento mais modo fácil. Completamos uma conquista. Caraca, que coisa barulhenta. Saímos? Saímos da escola. Que isso, velho? Tá. Eu tenho uma teoria sobre isso, velho. Vocês viram que no final, quando ficou tudo escuro, apareceu as pixels ali na tela, alguém abriu a porta de trás do carro e fez um barulho dela abrindo. E deve ter visto a criança. O que será que aconteceu com essa criança depois dessa parte, velho? Talvez em uma próxima atualização, um próximo jogo de Ivonã, eles conseguem colocar isso. Continuação da história, porque quando a criança sai dela da escola, pra onde que ela vai? O que acaba acontecendo com ela? Porque o que a gente acaba vendo aqui é que a criança conseguiu fugir por trás do carro, no porta-malas. E quando o carro para, a freira abre a porta, porque ela vai colocar mais bíblias, mais roupas, pras crianças e pra Ivonã. E acaba vendo essa criança lá dentro. O que será que aconteceu? Será que ela ligou pra Ivonã? Fez alguma coisa? Não sei. Comenta a teoria de vocês aí embaixo. Coloquem Ivonã e a teoria de vocês na frente, que eu vou ler todas as teorias de vocês e a mais legal. E as mais da hora, eu vou dar sempre like e coraçãozinho, beleza? Então, pessoal, se você é novo no canal, aí se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias. E comenta o que acharam dessa gameplay. E valeu, falou e fui!